Qual é o gasto que você vai ter para fazer o usucapião? Você calcula sempre isso que eu vou te falar. A taxa judiciária. Qualquer ação que eu vou fazer, eu tenho que pagar a taxa judiciária, que vai de 1% do valor da causa. No caso do usucapião, qual é o valor da causa? É o valor do imóvel, o valor renal, o valor que aparece no carnê do IPTU. Esse seria o valor correto. Se o valor renal é muito superior, aí dá para fazer uma avaliação. Quando você não tem o valor renal, você não tem essa informação, você não consegue essa informação, aí você pode fazer uma avaliação. Você pede para um corretor conhecido, uma corretora, tem engenheiro civil que faz essa avaliação também, ele faz uma avaliação com base no metro quadrado. E aí você apresenta nessa avaliação, você faz o usucapião com base nessa avaliação. Outros estados podem chegar até 4%. O estado de São Paulo é 1%, ainda é menor. Além dessa taxa judiciária, o nome é taxa judiciária, você vai pagar citações, lado direito, lado esquerdo e fundos, mais o último proprietário que conste na matrícula, ou os últimos proprietários. Se falecido, os herdeiros. Então, o usucapião você vai ter no mínimo 4 estações. O último proprietário, se vivo, ou o seu herdeiro, e lado direito, lado esquerdo e fundo. Se tiver mais fundo, parede com parede, mais confrontantes, são mais estações. Eu já fiz o usucapião, que nós tivemos aqui 48 estações. E já tive o usucapião que só tinha duas estações. Por quê? Porque só tinha um herdeiro e só tinha um vizinho, um confrontante. Então depende, né? Você tem que calcular os vizinhos, confrontante, parede com parede. E os últimos proprietários que constram a matrícula no imóvel. Parede com parede que eu falo é terreno com terreno. Matrícula com matrícula. Todo imóvel tem a matrícula, tem a transcrição, é de 76. Se o vizinho do lado tem a transcrição, pronto, já é um confrontante. Atrás tem outro, ó. Dois, três, né? Agora eu vou dizer que tem um exemplo. Aqui está o seu imóvel. Então tem um vizinho aqui e outro aqui. Já são dois. Já são dois, entendeu? Entende? Então a citação dos confrontantes. Então o gasto que você teria é a taxa judiciária e a citação com os confrontantes. Quais outros gastos que você teria aqui? Deixa eu só colocar para carregar aqui. Quais outros gastos que você teria? Além da citação dos confrontantes, você teria o gasto também da taxa judiciária e também a perícia. O juiz vai nomear um perito que vai até o local e vai fazer a perícia. A perícia que eu falo é a topografia. É a planta e o imoral descritivo. Essa perícia, por mais que você junte a topografia do imóvel, a planta, o imoral descritivo, o que você acha no cartório, na prefeitura, o juiz sempre vai. O juiz sempre vai pedir a perícia. Por mais que você tenha juntado a sua planta, o seu imoral descritivo, o seu imoral descritivo, o seu inferencial. Porque na verdade o perito vai fazer uma conferência, ele vai conferir. Ele é o homem ou a mulher, a pessoa de confiança do juiz. Entendeu? Então, também, também, eu brinco, né, nas aulas eles dão risada, mas é verdade, o juiz é o fofoqueiro, o perito é o fofoqueiro do juiz. Ele vai fazer fofoca. Ele vai falar, o juiz, tem posse de nada, tá mentindo, né, é verdade. Além da planta, o imoral descritivo. Então, quais gastos que nós temos para fazer uma ação de usucapião? Citações, taxa judiciária, perícia. E certidões, certidão de propriedade, que é a certidão do imóvel, né. Quando você tem a justiça gratuita, você pede a justiça gratuita. Você prova, através dos documentos, e você ganha essa justiça gratuita, ela é definida, você não paga. Você já não paga a taxa judiciária, já não paga a citação, ajuda bastante, né. Ajuda bastante. Já, já ajuda bastante. E a regra no cartório, quando eu uso o capião de cartório, de fazer no cartório o S judicial, é muito parecida. Porque no cartório você não paga a taxa judiciária, mas você paga a escritura pública que é feita pelo tabelão de notas, né. Que lavrou a escritura pública. Então você paga. E paga o registro no cartório de notas. No uso do capião, você também paga o registro. Se você conseguir a justiça gratuita, você não paga o registro. É que o seu... é bacana, né. É que o seu caso aí, é um caso que tem que ser judicial, né. Não é um caso extrajudicial de cartório. Porque é uma aposta que vocês têm que provar. Pode ser que aconteça de alguém se habilitar, questionar. É, mas você vê, não gasta muito, né. Eu acredito que a ação do uso do capião, pelo que ela entrega pra você, que é o registro. Poxa, você ter o registro do imóvel, não tem preço. É a maior segurança que você pode ter é essa. É uma segurança relativa, não é absoluta. Você pode ser desapropriado, você pode sofrer um tombamento. Mas é uma baita segurança, né. É uma paz espiritual, né. Eu tô dando um exemplo, assim, né. Porque não é acima de tudo, né. Mas você ter o registro, pelo valor que você gasta, o uso do capião você gasta muito pouco. É muito pouco. Vai fazer um inventário. Um inventário, só de tributo, você paga 4%. Vai fazer uma retificação em seu público, uma ação de retificação compulsória. Que você ganha e às vezes não consegue registrar. Eu acho que o uso do capião entrega muito, né. Ele entrega, de fato, a regularização. Não, mas isso pra vocês não importa, né. Porque o uso do capião é com base nos direitos possessorios. O inventário é direitos hereditários. É outra história. O enunciado 492 classifica muito bem isso, né. Possa é o direito suigênese, o direito autônomo, né. Não, mas isso não reflete em nada, não. Então, na verdade, o uso do capião é um direito notório que vocês têm, pela posse que vocês têm. Não tem contrário de locação. Vocês viveram o momento com contrário de locação vigente, mas foram abandonados desse imóvel. Então, vocês têm o direito, sim. De fato, cumpre os três requisitos. A posse, a mansifacífica, nos donos. Eu faria, sim. Eu faria o uso do capião extraordinário, pelo fato de vocês estarem numa situação totalmente vulnerável. Vocês podem sair amanhã. Se não fizer nada, é o que vai acontecer, né. É essa, né.